Saca aí rapaziada Estamos chegando Mais uma vez no ar Chegando junto para a carga O negócio está aqui para não me deixar mentir Forão do Rock 2013 Olha o tamanho do degrau Só esse pouquinho Um dia uma vez o caminhão encostou no palco Opa, quase deu É só esse pouquinho aqui Mas aviso vocês, a gente já tirou metade Metade já está no outro palco lá Esse fica aqui Vamos lá galera Os blocos estão no chão ainda Daqui duas horas tem passagem de som aqui Aí rapaziada, já conseguimos arrancar tudo do caminhão O caminhão está lá vazio E eu estou aqui conferindo aqui E eu estou, vocês vão ser minha testemunha Eu estou com 51 volumes aqui E o baú está lá vaziozão 51 volumes Assino E o palco está aí, não me deixa mentir Ele mente junto comigo E ele não me deixa trabalhar Ah, por causa das piadas E o palco está aí O palco nós temos que montar Sabe, que tem uma passagem de som Daqui a uma hora Quando eu cheguei eu falei Era daqui duas Já passou uma hora Está aqui, a luz está no chão ainda E a minha janta está esfriando Está registrada 51 Lá 54 Lá foi 54 105 volumes 105 volumes de backline do seu palco Confere Confere Lu Que? E tu como é que trabalha com esse maluco? Olha, aqui é só os caciques Só os caciques de Brasília Os caciques, né Os caras que mandam aqui na quebrada Não é tão assim não, né Fala aí Vocês viram Vocês viram no passado Eu vou vencendo tudo de novo, né É, só no jogo A minha janta aí de novo Então pode crer Vou lá, vou deixar o moleque no pontão É, mais Falou Valeu Tchau Falou Vamos ver como é que está Olha, já está rolando um espaço aqui Para a gente trazer nossas coisinhas para cá, velho Que essa área aqui Essa é a nossa área de backline Onde nós vamos fazer as manobras Virar as porra todas E o outro palco está aqui Também está na mesma pegada Apesar que isso aqui Foda-se, né Isso aqui Não passa o som hoje Aquele lado tem que estar passando Tem que estar montando já Tá foda, hein Essa punheta aí Agora começou a subir o grid do fundo, velho É, mano, enquanto isso Aqui no mundo só palco Estamos aqui, velho Já estamos com o backline da primeira configuração Que é do Alper Está aqui também Só tem uma incógnita aí do sistema de baixo Mas é isso, meu Ainda está com a marcação do ano passado Os madeirites estão tudo indo Não foram nem limpos os madeirites Chegou o nosso chefe Nossa edição Agora as coisas vão acontecer E aí Você tem um carro que dá para fazer uma carga Algum carrinho que dá para buscar um umbificador lá no outro palco Pode deixar no palco? Sim, mano Porque a gente vai precisar Tem backline que é compartilhada Com o show daqui E com o show lá de baixo Então em dados momentos Nós vamos precisar Leva para lá Traz para cá Deixa eu dar uma checada nisso agora então Tem que ser grandinho também o carrinho É Acho que um carro de golpe R$150 Aí uma van Algo assim Uma Kombi Em último caso O carro de golpe faz Uma fiola Uma fiolina aí O baileirinho já joga a caixa A caixa de baixo R$8,10 Carrinho de pipoca Já estamos começando a configurar ele Primeiro a passar aqui ao alto A reunião A reunião da cúpula Eu vou decidir Que ele vai apagar o churrasco Tanto que eu saí fora Tanto que eu saí fora Vamos lá comer os churrasco Vamos começar a parada aí Enquanto isso No mundo só palco Eu amo Assim E Eu amo Eu amo